Vou te contar que os olhos já não podem ver Coisas que só o coração vai entender Fundamental é mesmo amor E é impossível ser feliz sozinho E o resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor E é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo amor E é impossível ser feliz sozinho E é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Da segunda ao cais e a eternidade Vem de mansinho a brisa e me diz Da segunda ao cais e a eternidade Da segunda ao cais e a eternidade Legenda Adriana Zanotto